O que você acha sobre essa campanha promovida pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional a respeito da reforma tributária do combate à sonegação fiscal? A reforma tributária, se fosse fazer um imposto mais simples, único e unificado nacionalmente, ficaria mais fácil a fiscalização, tanto na obrigação principal como na obrigação acessória do tributo, e ficaria também, fecharia o gargalho das corrupções, porque ficaria mais fácil o controle de todas as etapas dos tributos. Nós temos o ICM, o IPI, são várias legislações, às vezes são cumpridas e favorecem as grandes empresas que têm grandes escritórios de advocacias, que sonegam os impostos, que proteram os impostos com vias em consignação. O judiciário também deseja se desejar nas decisões jurídicas. Então, se tivesse um imposto único, que fosse mais acessível ao controle em todas as esferas da União, do Estado e do município, ficaria mais fácil. Ficaria mais fácil. O controle ficaria mais simples, inclusive para fiscalizar, questão de livros fiscais, contabilidade, porque temos conflitos, temos que pegar sobre o lucro, sobre isso, vai apurar o que é o lucro, o que deixa de ser lucro, e gera conflitos jurídicos, e fica mais difícil a arrecadação tributária também nesse sentido.